Sargento Weitz, qual foi a atuação do Corpo Bombeiro no local? Hoje, no período da manhã, fomos acionados para atender a ocorrência de incêndio em veículos de grande porte. No local, verificamos que eram dois veículos em chamas, um condutor, um dos em bater por terceiros, a cidade de Jataí, e o outro condutor carbonizado dentro de uma das gabines. Nós utilizamos para resfriar a gabine, para guardar o ML para fazer a retirada, e resfriamos a carga de grãos, que é soja, e as ferragens para que o guincho possa tomar suas providências. Um dos veículos acabou caindo na ribanceira? A gabine, na colisão, uma das gabines se arrancou do chassi, vindo cair ao fundo do vale. Então, na verdade, são duas vítimas, uma fatal e uma foi para o hospital? Não, a vítima foi produzida sem ferimentos, e os terceiros para o hospital. Foi produzida para os terceiros para o hospital. Essa vítima, segundo informações, não foi acometida de nenhum ferimento. E a outra vítima é a que está dentro da ferragem? É a outra vítima presa nas ferragens, que, enfim, foi carbonizada. Agora estão aguardando a checa do ML? O ML de Emporá, para fazer a remoção do choco e fazer os trabalhos de prática no resto das ferragens.